A viatura 027 da Força Tática, Sargento Chagas, apreendeu um adolescente com moto, com motor pinado, também duas folhas contendo o Estatuto do Crime Organizado. Sargento, como que foi essa ocorrência? Como que vocês desconfiaram desse rapaz e apreendeu ele? Boa noite. Estou em patrulhamento e o indivíduo, ao avistar a viatura, tentou se evadir. Aí fomos fazer a abordagem e notamos que a moto não tinha placa. Fazendo uma abordagem minuciosa no veículo, o veículo tacou o chassi e o motor foram suprimidos, não tem numeração. Então o veículo é ilícito, provavelmente foi produto de roubo. Aí fizemos uma diligência na casa do indivíduo, porque ele não portava nenhum documento, como a história que ele estava contando também não estava de acordo com a realidade. Fomos até a sua residência e localizamos em seu quarto lá três chaves micha, provavelmente para abrir veículos aí, né, a força. E também duas folhas de caderno com todos os itens aí de uma facção criminosa, o Estatuto aí da Facção Criminosa. E ele informou se ele faz parte dessa facção, por que ele estava seguindo esse estatuto aí? Questionado a respeito da chave micha e dos demais aí, ele informou que é para a hobby, simplesmente para a hobby. Ele copiou da internet e com relação à chave ele guarda porque ele acha bonito. Então ele nega fazer participação desse grupo, dessa facção? Sim, ele nega e pesquisando a fundo aí, ele já tem um antecedente. Há algum tempo atrás aí, coisas de uns 60 dias, ele foi surpreendido e conduzido na delegacia. Estava junto com três indivíduos aí, um Fiat Uno, produto de furto. E agora, o que vai ser feito com o adolescente e também com esse material que foi apreendido junto com ele? O material foi apreendido, vai para a perícia. O menor foi entregue às suas responsáveis para ser apresentado em juízo tão logo, na data de amanhã. Por ele estar com esse papel, contendo o estatuto, pode-se dizer que ele estaria fazendo apologia ao crime ou colaborando de alguma forma com o crime? De alguma forma ele está colaborando para divulgar essa facção criminosa. E agora, o material foi pego pela polícia militar, vocês fizeram o trabalho das ruas. O que vai ser feito? Cabe a quem investigar se ele faz parte dessa facção ou não? Agora a polícia civil, né? Toma as demais providências aí de investigação e, posteriormente, encaminha para a Vora da Infância e Juventude.